O que o Franklin estava fazendo no prólogo do GTA V? Franklin nasceu em 1988 e o assalto da primeira missão aconteceu no ano de 2004. Nessa época, Franklin tinha 16 anos de idade. Franklin e Lamar são amigos desde a infância e Lamar sempre foi envolvido no mundo do crime. É dito na biografia do Franklin que aos 20 anos de idade ele foi preso por tráfico e cumpriu 5 anos de pena. É dito também que por falta de grana ele era obrigado a se envolver com os trabalhos do Lamar. Não dá pra dizer ao certo se com 16 anos de idade Franklin já estava no tráfico, mas algo é certo. Enquanto Michael, Trevor e Brad metiam o terror em North Ankle, Franklin e Lamar já dava trabalho pra polícia de Los Santos.